Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Um composto A é nocivo e pode ser fatal se absorvido através da pele, ingerido ou inalado. Ele contém cromo-4, um agente cancerígeno em humanos e é considerado um risco devendo ser mantido afastado de materiais combustíveis. A sua composição centesimal em massa é de 26,53% de potássio, 35,37% de cromo e 38,10% de oxigênio. A fórmula mínima do composto A é dada a forma. Aí temos aqui as alternativas com as opções. Bom, se você somar essas porcentagens, 26,53% com 35,37% com 38,10%, vai dar 100%. E se é igual a 100%, a porcentagem é igual à massa. Então, o potássio, aqui o exercício está falando para a gente que ele possui uma massa que é igual a 26,53 gramas. Quando ele fala que é igual a essa porcentagem, porque você poderia pensar assim, a soma dessas porcentagens não é 100%, só para entender essa lógica. 100% seria os 100 gramas. Se a gente tem 26,53% de potássio, quanto que a gente vai ter de grama? A mesma quantidade, 26,53 gramas. Então, essa lógica eu estou utilizando em todos. Então, qual que é a massa que eu tenho do cromo? Bom, se ele tem 35,37% em uma massa total de 100, então a sua massa seria de 35,37 gramas. A mesma coisa para o oxigênio, que possui uma porcentagem de 38,10%, então sua massa é de 38,10 gramas. É claro, eu posso fazer essa consideração porque a gente tem a soma deles dando 100%. Se desse outro valor, aí não seria dessa forma. Então, vamos lá. Mas geralmente vai ser 100%. A soma deles aqui vai acabar sendo 100%. Aqui, a gente vai fazer primeiramente o cálculo do número de mols. São duas coisas que a gente faz para encontrar a fórmula mínima. Número de mols e depois o cálculo do índice. E o índice é dividir todos os números de mols que a gente vai calcular pelo menor número de mols entre os que a gente calculou. Então, a gente vai calcular aqui. Primeiro, eu vou só colocar aqui uma legenda rápida. N é um número de mols. Eu vou fazer a fórmula de número de mols. Não vou utilizar a regra de três nessa aula, tá? M é a massa. E o Mzão é o massa molar. Chamada de massa molar. Com relação às unidades de medida, o mol, a unidade de medida dele é mol. Na verdade, o nome dele não é mol, né? O nome oficial seria a quantidade de matéria. Mas a gente, muitas vezes, chama de mol. A massa é medida em gramas. E o massa molar é medida em gramas por mol. A fórmula do número de mols, que eu vou utilizar aqui em todos os casos, é número de mols é igual à massa dividida pela massa molar. Aqui eu vou ficar colocando assim, ó. Número de mols de K é a massa de K pela massa molar de K. A mesma coisa a gente vai fazer. Número de mols do crômio, né? Cr aqui, é igual à massa do Cr pela massa molar do Cr. E para o oxigênio. Número de mols do oxigênio é igual à massa do oxigênio dividido pela massa molar do oxigênio. Agora a gente vai substituir os valores, né? Número de mols que a gente tem do potássio é igual à massa do potássio é 26,53 gramas. Dividido por sua massa molar, aí é a massa da tabela periódica que aparece aqui, ó. 39 gramas por mol. 39 gramas por mol. Número de mols que nós temos do crômio seria a sua massa, que temos aqui em cima, 35,37 gramas. Dividido por sua massa molar, que está aqui, 52 gramas por mol. Número de mols do oxigênio. A sua massa está aqui embaixo, ó, 38,10, né? Que veio dessa porcentagem. 38,10 gramas. Dividido por sua massa molar, que é de 16 gramas por mol. Nas divisões, grama vai cortar com grama, grama vai cortar com grama, grama vai cortar com grama. Só vai sobrar mol, né? Então temos aqui o número de mols de K, que vai ser igual. Esse cálculo aqui, vou cortar com a minha, vou fazer na calculadora, tá? 26,53 dividido por 39, dá 0,68. Então vou marcar aqui, 0,68 mol. Próximo caso, temos o do crômio. O número de mols do crômio seria 35,37 dividido por 52. Dá 0,68 também. Mol. E no último caso, o número de mols do oxigênio, 38,10 dividido por 16. Dá 2,38. Nós vamos agora dividir todos esses números de mols aqui pelo menor deles. O menor é o 0,68, né? Que aparece duas vezes. Aparece aqui e aqui no do crômio também, né? Mas você vai dividir todos pelo menor. Então é só dividir todo mundo pelo 0,68 aqui. Aí mol corta com mol, mol corta com mol. O que a gente vai estar encontrando agora aqui é o índice, tá? 2,38 dividido por 0,68 vai dar 3,5. Então vamos lá. O número de mols que nós temos aqui. Na verdade, agora não é o número de mols mais não. Agora é o índice, tá? O índice que nós temos aqui vai ser para o K vai dar 1, é 0,68 por 0,68. Para o crômio, vai dar 1, é 0,68 por 0,68. E para o oxigênio, tá dando 3,5. Só que não pode dar número quebrado esse índice. Aquele númerozinho que aparece aqui embaixo, ó. É sempre o número inteiro, K2, R2, O7, K2, R1, O4. Nunca vai dar um número quebrado, tá? Então, o que eu faço? Quando der um número com vírgula, você multiplica ele por algum valor que vai transformar ele em um número inteiro. Só que não só ele, né? Todo mundo. Para manter as proporções, ó. Ele vai ser vezes 2, 3,5 vezes 2 é 7. Então o O tem que ser 7. Agora o crômio, vezes 2, 1 vezes 2, 2. E o potássio, também vezes 2, o K vai ser igual a 2. Então, com relação à fórmula mínima, né? Nós vamos ter aqui, seria K2, CR2, O7. Então essa daqui é a nossa fórmula. Vamos dar uma olhadinha ali nas alternativas, se não me engano é a letra A. A primeira mesmo, K2, CR2, O7. Bom, pessoal, terminamos a resolução de mais uma questão de química, fazendo aqui o cálculo de uma fórmula mínima. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui, de se inscrever no canal, para receberem mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Você encontra também aqui na descrição o contato para aulas particulares de química, caso você precise. E aí E aí E aí E aí E aí E aí